Tivemos aqui mais um povoado aqui. Será que o povoado é esse? São João da Vajota. Olha o tamanho disso. Jesus amado. Bom voado Potes. Bom voado Potes. Depois de Lumeiras. São João da Vajota. Na verdade esse povoado aqui faz parte de São João da Vajota. Bom voado Potes. Bom voado Potes. Sim. Bom voado. Não sei se deve. Não sei se deve. Não sei se deve. Escola Família Grita Olha o somzinho aí Esse mesmo, São João da Bajota Grita Graus São João da Bajota Grita Graus Alô pessoal, até o próximo vídeo aí